Olá queridos irmãos, e irmãs, tudo bem, a paz? Eu me chamo Beto, eu e o Gilmar, criamos o canal, o grupo orações dos salmos no youtuber. Se vocês ainda não conhecem esse canal, peço para que vocês acessem esse canal, vai valer a pena. Vocês adultos, vocês jovens, e todos os adoradores da igreja evangélica, e que tem o hábito de ler a bíblia. Aqui vocês vão encontrar todas as orações dos salmos narradas em vídeos, é isso mesmo pessoal, fizemos as narrações dos capítulos 1, ao 150, das orações dos salmos, para facilitar as leituras para adultos, jovens, e crianças iniciantes, e todos os capítulos com significados, e interpretações lógicas, isso facilita muito na leituras da bíblia. Fizemos isso levando em contas sobre pessoas que ler a bíblia, mas não sabem interpretar. E também não sabem os significados de cada orações dos salmos. Por isso peço a todos vocês queridos irmãos, e irmãs, que acessem o canal, grupo orações dos salmos, deixa seu likes, e se inscreva, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados, toda vez que nós fazer uma postagem. Estarei deixando o link, do canal, e nas descrição do vídeo. Conto com a participação de todos vocês para o crescimento do canal, em pró de pessoas que vivem em momentos de aflições. Por isso se inscrevam no canal. Eu fico por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.